O caralho se ligar aqui e sai com brilho, pega o sangue É, viu? O cheiro tá quentando, é o troço agora Ai, gente Beste mesmo não, mas é assim que o chão O caralho ficou Ah, crepinho Acaba de ficar de plantão, viu? Fica de plantão Fica de plantão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL